Era uma vez um novo mar, que fez a luz de um barato, estava sempre um tempo, mas avisou e logo se estrelou. Um chapéuzinho te guardou, ouviu o sinal e não parou, mas não é o que existe e faz estar triste. Mas chapéuzinho ouviu os conselhos da popa, dizendo que não pra pouco, que com o novo não sai só. Oh, cana, pede, promete tudo até o amor, e diz que fraco te amou, é feio o chacassinho de maior, Mas chapéuzinho percebeu, que louco ou mal se derreteu, pra ver você que louco também faz papel de novo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho agora atrás, o que não janta nunca mais. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você, não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é vindo e doer, a culpa é sua, o samba é bem, então não vamos mais brincar. Saudade fez o samba, saudade fez o samba, saudade fez o samba, saudade fez o samba em seu lugar. Saudade fez o samba, saudade fez o samba, saudade fez o samba, saudade fez o samba, saudade fez o samba. Saudade fez o samba, saudade fez o samba, saudade fez o samba, saudade fez o samba, saudade fez o samba. E podem mesmo imaginar O que melhor Desparecer Podem espalhar Meus ou cansar de viver E é uma vida Para quem me conheceu Sou mais você E eu Se é parte Me perdoa Mas eu não sabia Que você sabia Que a vida era boa Se é parte Me perdoa Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Se é parte Me perdoa Para o desencantos E a por espantos Pela madrugada Se é parte Me perdoa Vinha só Dançada Vinha só Dançada Dançada E a por espantos E a por espantos Da E a por espantos E a por espantos Obrigada. Obrigada.